Em 2018 vocês fizeram história e em 2022 vão fazer história novamente. É tempo de colher, é tempo de cantar sem medo. É hora de juntar quem já fez acontecer, pra gente ser feliz de novo. O melhor vai começar, é Fátima aqui, é lua lá. Posso contar com vocês? É Fátima aqui, é lua lá, o melhor vai começar. É Fátima aqui, o povo e lua lá.